Oi, oi, oi! Sempre viva com Totó! Gente, tudo bem, gente? Vamos pensar uma coisa hoje. Lembra que a gente postou uns vídeos sobre crianças, sobre jogos, sobre aprendizado, enfim. O que eu pensei hoje, que eu acho muito legal para a gente estar pensando nisso, até focado nisso. A gente estava tendo voltas aulas, acabou férias, tudo, então assim, como é que o meu filho pode recuperar nas matérias que ele foi mal? E por que será que ele vai mal? O que acontece com isso? É um problema sério, não é? Tem que levar para um terapeuta? Gente, antes de mais nada, a criança pode ter dislexia, pode ter problema escolar, pode ter alguns outros problemas, pode ter alguns outros distúrbios, mas independente de qualquer coisa, eu quero deixar claro, depois até aqui falando com o Alex, a gente vai deixar uma tabelinha, né Alex? desse movimento do aprender, né? Porque é importante que a gente entenda. Como é isso? Então assim, a criança, às vezes, muitas vezes, está em uma sala de aula, escutando o professor. Será que ele guarda, quando ele escuta toda a matéria? Você sabe quando uma criança está escutando uma matéria, está escutando um professor, ele consegue de 100% guardar 20%? Olha como é pouco! Só que na hora que está ali com o professor, com o movimento, ele está ali olhando, vendo, ele até acha que guardou. Quando chega no carro, a mãe pergunta, e aí filho, o que você aprendeu? Ah, não lembro, eu não sei. Claro que tem criança que tem preguiça de falar, não quer contar, não quer falar, mas a maioria não fala, porque realmente não lembra. Quando você está estudando a matéria para uma prova, uma criança está estudando a matéria para uma prova, e ela lê a matéria, ela está lá, até com umas entonações para poder aprender melhor, quanto será que ela aguarda, retém desse aprendizado? 10%! Incrível, né? Mas 10%. Isso é de grandes estudiosos em cima do aprendizado, desde bebê até a faculdade. E esse trabalho é um trabalho espetacular que foi feito. Quando a criança escuta e lê, então ela está lendo a matéria, está escutando a matéria, está ouvindo, falar, tem uma porcentagem maior, um estímulo cerebral maior, sim, que é de 30%, mais ou menos. Mas isso aí é bem focado nisso. Quando a criança, tem até uma tabelinha aqui, que eu até brinquei, que eu vou colar, que eu escrevi aqui. Mas assim, quando a criança está vendo, observando, ouvindo, lá na aula, com o professor, trocando com o professor ali, ela aguarda 50%. Agora, ela sai da sala de aula, vai para casa. Aí, nós pais, nós avós, nós tios, quem cuida da criança ali, fala, vai lá estudar. Senta quietinho aí no seu quarto e estuda. A criança vai reter o quê? Os 10%. Ou se a criança ver um vídeo dessa aula no computador, ela vai reter no máximo 30%, 20%. Agora, como é que essa criança aprende mais que isso? Se essa criança for orientada, estiver ali, aí vem a avó, vem o tio, vem a mãe, pediu, estudou, então conta pra mim. Aí ele começa a contar. Então, enumere pra você não se perder. Aconteceu isso primeiro, isso segundo, isso terceiro. Ou, traduz isso pra ti, ou explica pra mãe. Como é que é aí? A criança tá lá, labutando, trabalhando, tentando explicar, ou recortando uma coisa semelhante. Ela consegue guardar 70%. Olha o avanço de aprendizado. E vou falar, falha das crianças não aprenderem, são nossas. Nossas de quem? Pais, principalmente. Porque não tem tempo, larga os filhos, e larga os filhos estudando sozinhos como se fossem autossuficientes. Não são. Ah, mas são autossuficientes pra falar o que queres. Mas não são autossuficientes pra entender e estudar como deveria. Certo? Agora, quando a criança tá lá, elaborando, pensando, falando, vem o pai, ou vem a mãe, faz pergunta, a criança responde, ou a criança não entende, a criança pergunta, ou tem uma discussão maior, o pai, ou pai, ou a mãe, ou quem tiver ali, o avô, avó, pega e fala assim, e se não for assim? Se for assado, o que acontece? Se isso não acontecer? Se eu tirar esse número daqui, como é que faz essa conta? Como é que eu tive essa prova dos novos, eu não te faço? Quando eu tô ali ajudando a elaborar melhor, a tendência é de aprender 80%, gente. Agora, vem um ponto X, que é espetacular. O que que é? Se a criança chega da aula, ela traz uma matéria, a mãe tá ali, a mãe fala, filho, explica pra mamãe que a mamãe não tá entendendo nada. Conta pra mamãe como que é isso. A criança tá lá, se desdobrando pra tentar explicar, seja história, geografia, ciência, matemática, português. E a mãe, é, mas como assim? Não tô entendendo. Como se fosse um aluno, ou se uma criança é maior, é um adolescente, tá estudando pra uma prova, ela finge que ela tá aqui numa sala de aula. Então eu tô aqui numa sala de aula. O ventilador, o chão, o luz, são todos meus alunos. Aí eu explico, luz, isso aqui, ventilador, faz de conta que eu tô numa sala de aula, eu sou o professor, tô explicando. Quando a criança aprende a fazer isso, e ela aprende a te mostrar como é, então ela explica pro aluno, você aprendeu? Então eu vou te explicar de novo, isso é isso, por causa disso. Aí ela ilustra, aí ela movimenta, ela faz como se tivesse. Então a ave tá voando, e o voar, você vai imitando. E você vai reproduzindo, explicando e vivenciando aquilo ali, guarda isso, a criança aprende 95%. Pensa que legal que é a gente saber lidar com esse aprendizado, quanto nossos filhos vão evoluir, quanto isso vai ajudar uma criança a melhorar a sua autoestima em relação aos estudos, o seu saber em relação aos estudos. Então, gente, não mande criança estudar no quarto sozinha e deixa lá estudando. Não vai reter quase nada, não vai absorver, não vai aprender, não vai entender como deveria. Então é muito legal a gente prestar atenção que se eu for lá, filhinho me explica, ou filha vai ter uma aula e tal, mesmo que a gente não esteja prestando muita atenção, certo? A gente finge que tá prestando atenção e até curiosa, perguntando as coisas. Quanto mais explicar, quanto mais a criança se desdobrar pra explicar, mais ela está retendo o aprendizado. Então você fala, ah, mas eu coloco na aula particular, eu coloco na aula daquilo, aula disso e aula disso. Beleza. Ponto. Vamos lá. A criança foi numa aula que ela só ouviu. Foi noutra aula que ela só ouviu. Foi na aula de inglês. Ela ouviu, tá, e vamos lá, escreveu. Aí foi na aula de português, aula particular de português ou de matemática. A professora de matemática lá se desdobrando, falando, falando, falando. A criança ouvindo e tentando entender. Em ambos ela aprendeu 20%. Gente, agora a criança chega, tudo bem da aula particular. Ou chega, ah, Totó, mas não era professora da aula particular que tem que fazer isso? Não, a criança tem que viver, ela tem que sentir que o outro está sentindo, que ela sabe, que ela pode explicar essa interação entre pais e filhos, avós, netos. Isso tem que ser intenso, tem que ser gostoso, tem que ser forte. Mas a gente quer ir pro shopping, né, a gente quer ir pra não sei aonde, quer ir pro mercado, quer ir pra não sei o que, não dá tempo. Só que quem que estamos prejudicando? As crianças, os adolescentes, os jovens. E eu tô falando que esse estudo, inclusive, também, ninguém tá fugindo da faculdade. Pra que eu aprenda uma matéria na minha faculdade, que é a minha futura profissão, eu também preciso explicar. Por isso que quando vai passando pra colegial, vai passando pra faculdade, na verdade, a nossa são apresentações de trabalho. E quanta gente, nas pequenas apresentações agora de colegial, os pais fazem apresentação pro filho, o filho só vai lá e lê. Agora, se o filho for lá escrever, aprender, refazer, ilustrar, olha o ganho. Só que não dá tempo de fazer tudo isso, que um professor fazia com a sala inteira, tudo isso o dia inteiro. O dever é do pai, o dever da escola é passar pro aluno o ensino. O dever dos pais é ensinar seus filhos a estudarem ali e adquirirem o hábito de ser prazeroso o estudo. Agora, pra ser prazeroso, ele precisa elaborar, ele precisa trabalhar isso dentro dele, que a gente fala a palavra traduzir isso, trazer, ter um significado que é importantíssimo. Entendeu? Então, a gente precisa deixar que as crianças vivenciem mais esse aprendizado. E por que que na faculdade os trabalhos todos são apresentação, a maioria de apresentação? Porque a gente sabe que quando uma pessoa apresenta, ela tá ensinando pra sala, ela vai aprender, porque ela vai ter que ser uma profissional depois, ela vai ter que ensinar aquilo, ela vai ter que saber aquilo. Então, na faculdade, a maior parte, por que que a apresentação do TCC, da tese, se eu saber se a pessoa domina? Entendeu? E tem muita gente que a gente sabe que manda alguém fazer a tese e mal vai lá na decoreba. Aí sai um profissional, infelizmente, péssimo. Então, gente, nós vamos deixar a tabelinha. Eu queria fazer essa colocação pra ver a importância de estar trabalhando com aprendizado, vivendo o aprendizado, experimentando esse aprendizado de vida, pra criança poder saber explicar, aí sim, o seu filho aprendeu. Então, é muito importante que a gente saiba disso. Estava falando aqui com o Alex, num próximo, eu vou gravar os obstáculos que impedem uma criança também de aprender, que é importante também. Por que que a gente estava pensando nisso? Porque está recomeçando as aulas, as férias de meio do ano, e tem muita gente já periquitando aí, perigando, vou repetindo, vou repetindo, eu aprendi, não sei. e é uma hora de ajudar o filho a recuperar e aprender a estudar de uma forma que ele aprenda a aprender de verdade. Combinado? Grande beijo. Pensa nisso com maior amor e carinho.